Mesmo que me deixes para sempre Mesmo que eu te perca, querida Mesmo que de mim tu te ausentes Te amarei Toda a vida Mesmo que não venha um passarinho Para anunciar um novo dia Mesmo que a saudade me torture Te amarei Vida minha E verás Que será Minha vida Sem o teu querer Porque eu Já te dei Minha vida Minha alma E meu ser Mesmo que não haja esperança Mesmo que esse amor Só me castiguei Juro Eu não quero te esquecer Te amarei Te amarei Toda a vida Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que o sol não me ilumine Mesmo que de trevas Fiquem meus dias Mesmo que tu sejas Te amarei Meu martir Te amarei Vida minha E verás Que será Minha vida Sem o teu querer Porque eu Já te dei Minha vida Minha alma E meu ser